Voltamos com uma reportagem exclusiva. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, admite que por causa de uma falha, os brasileiros pagaram mais do que deviam nas contas de luz do ano passado. O valor total dessa cobrança indevida é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A reportagem é de Geoconda Brasil e Denise Lacerda. A usina de Angra 3 deveria ter começado a entrar em operação em janeiro do ano passado. As obras estão atrasadas e não há previsão para que a usina comece a fornecer energia. Mesmo assim, as projeções de custos, os encargos operacionais de Angra 3 foram bancados pelo consumidor. Ou seja, foram parar na conta de luz de todas as regiões do país. O presidente do Instituto de Cidadania de Formosa, em Goiás, Geraldo Lobo, entrou com uma ação popular questionando a cobrança. Hoje, a ANEEL reconheceu que houve falha, que se baseou em informações da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e que 1 bilhão e 800 milhões de reais foram cobrados a mais nas contas de luz dos consumidores em 2016. A CCEE já havia encaminhado essa previsão, identificou essa dúvida, perguntou e a ANEEL disse, não é para incluir esse valor, não deve ser pago para a Angra. E aí a CCEE acabou não retificando essa informação e, ao incluir o valor, esse valor estava entre outros diversos itens da conta de energia de reserva e ele acabou sendo incluído de uma maneira indevida. A ANEEL afirma que os valores cobrados a mais vão ser devolvidos para o consumidor, na forma de reajustes menores. Esse acerto vai ser feito ao longo do ano, na medida em que forem vencendo os prazos de revisão tarifária de cada distribuidora. A ANEEL calcula que a revisão das tarifas pode ficar até 1,2 pontos percentuais menor.